Fala povo, beleza? Hoje vamos fazer a análise da mochila Tully Vital 8. Olha o Vital 8 aqui. Vital 8. Bom, então já tem um tempo que eu estou com essa mochila, mas só mais recentemente que eu fiz o teste dela, agradecendo o Juliano da Tully por ter enviado essa mochila aqui pra gente. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu gosto bastante de mochila, não só de hidratação pra pedalar, mas mochila de um modo geral. Eu gosto de mochila. A minha, por exemplo, tem essa daqui da 511 que eu acho boa pra caramba, mas enfim. Eu já tinha usado bastante a Tully Vital 3. Inclusive fiz um ou dois Brasil Rides com ela, que foi a primeira que eu tive, recebi e usei. Ela tem mais ou menos a estrutura parecida com essa daqui, só uma capacidade um pouco menor. Esse 3 significa 3 litros de capacidade total. Lembrando que capacidade total não é capacidade de água, do reservatório de água. Essa daqui, por exemplo, ela tem uma capacidade total de 8 litros, mas o reservatório tem 2 litros e meio. Falar um pouquinho de qual foi a minha experiência com ela. Eu vou fazer um resuminho rápido, depois falar das especificações da mochila e depois fazer a análise propriamente dita. Eu usei essa mochila já em 4 pedaços. Os 2 dias do Sense Enduro Cup, no reconhecimento, que foi no sábado e no domingo, que foi a prova em si, foi um percurso bastante duro, era uma prova de Enduro, como você sabe, o Enduro só cronometra a descida, mas você faz todo o deslocamento da prova pedalando, tirando 2 lá que foram com resgate. Mas eram um prólogo, 5 especiais e um epílogo, ou seja, 7 subidas e descidas. E você teve o reconhecimento no sábado e a prova no domingo. Então, nesses 2 dias eu utilizei. Foi lá em Urubici, então não estava tão quente, mas chegou a esquentar. Então, deu para fazer um teste, mais ou menos, digamos assim, da capacidade dela de refrigerar, no caso as costas, ela não esquentar as costas, mas não foi um teste definitivo, digamos assim, num pedal muito quente. E eu fiz também os pedais com ela lá em BH, tanto no Morro do Chapéu e Retiro das Pedras, que eu fiz no sábado e no domingo que eu fiz lá nas perdidas, tomando aquela chuva desgramada. Mas, bom, então vamos lá. Especificações, Tule Vital 8, 8 litros de capacidade total da mochila. Ela, no total, tem 10 repartições. O que eu contei como repartições? Tudo que é compartimento separado onde você pode colocar alguma coisa. Então, por exemplo, esse aqui é um compartimento separado, esses bolsinhos laterais aqui, que eu, inclusive, gosto muito, depois eu falo deles. Então, 1, 2, 3, ela tem essa parte externa aqui, que é muito bom se você quiser colocar um casaco, alguma coisa assim, de um jeito mais fácil. É, 4, porque dentro do compartimento maior ela tem um bolsinho menor, que você pode colocar. Então, 4, 5, este bolso aqui, que inclusive é forrado, então você pode botar óculos escuros e essas coisas, que ele tem aquele tecidozinho anti-risco, que é pra não riscar. 6, com o compartimento principal, que ele é bem profundo, como vocês podem ver, abriu uma inteira. E aí, aqui dentro do compartimento principal, você pode abrir estas duas alcinhas aqui, que você abre esse compartimento de fora, e você tem um acesso melhor ao compartimento principal aqui, como vocês podem ver. Você tem aqui um compartimento com esse materialzinho forrado, e aqui dois compartimentos, que tem uma divisória aqui no meio, e aqui dois compartimentos menores, no qual você pode organizar um pouco mais as coisas. Então, vocês podem ver, é um compartimento bem fundo, aqui o compartimento principal, e você tem o compartimento do reservatório de água em si, como eu falei com vocês, reservatório de 2,5 litros. E ela tem também esses negocinhos assim de pendurar, se você quiser botar a chave do carro, é que eu não estou com a chave do carro aqui, mas você pendura, e fica mais fácil de achar depois, não fica jogada no meio da mochila. Outras características interessantes, características dela mesmo, aqui nas costas, você tem essa placa, que permite a passagem do ar, fazendo com que melhore a refrigeração da mochila. Aqui a parte dos bolsos também é refrigerado. No modelo 3, as costas inteiras são desse material aqui. É legal, mas esquenta rápido a água. Então isso aqui gera um pouco mais de isolamento, para que o seu corpo não esquente a água. Os zíperes são YKK. Uma coisa que eu gosto muito dessa mochila, é este sistema aqui, de imã. Ele tem um imã, essa parte verde aqui é um imã, e essa parte verde aqui na alça é um imã. Então você termina de beber água, toma na alça, você solta, ele cola aqui na alça, e ela fica, ajusta, não fica, principalmente eu que fico filmando, aí fica o pessoal reclamando, tá a mangueira na frente, não sei o que, isso aqui ajuda bem, e não fica balançando ele de qualquer forma. Esses bolsos aqui, tem a barrigueira, e uma coisa que eu gosto bastante dela, é que ela é colocada mais embaixo. Tanto a 3, que é mais ou menos desse tamanho, ou a 6, que é mais ou menos tamanho a 8, todas elas são colocadas mais embaixo. E as boas mochilas concentram o peso no quadril, então você não fica tendo dor aqui. Então essas mochilas da Tully foram muito bem pensadas nesse sentido, de ficar um pouco mais baixas. Então, falando nisso, o que que eu achei da mochila? Bom, é o que eu sempre falei dessas mochilas da Tully, que foram lançadas há não muito tempo, acho que tem 2 anos, 3 anos que elas entraram no mercado. Do ponto de vista de mochila, mochilisticamente falando, do jeito que ela veste, do jeito que o conforto, etc., eu acho que elas são as melhores do mercado. Elas encaixam muito bem e isso você consegue passar o dia inteiro com a mochila nas costas sem você ficar sentindo dor, mesmo que ela esteja um pouco mais pesada, com a quantidade maior de água. Porque, principalmente, o que você vai carregar de mais peso aqui nessa mochila é a própria água, aí depois você vai colocando essas coisas, mas a água, como ela tem densidade de 1 para 1, um litro de água é um quilo, então 2 litros e meio, você é 2,5 quilos só de água. Então, é isso. Ela sendo uma mochila confortável, você fica o dia inteiro com ela nas costas, a forma da barrigueira dela aqui prende muito bem, dá bastante apoio, suporte, então você não fica sentindo dor aqui em cima. O sistema aqui desses bolsos, eu acho bem legal, porque como ela é uma mochila maior, ela tampa os bolsos da camisa. Então, você, com esses dois bolsos aqui, você tem essa facilidade, você coloca o celular aqui dentro muito fácil, então fica mais fácil de você colocar, as coisas, você perde um dos bolsos da camisa, mas você ganha dois bolsos de acesso rápido, e você tem uma mochilona nas costas, então, se você colocar ele no bolso do meio, você bota dentro da mochila. Então, eu gosto bastante dessa alternativa aqui. Uma coisa que algumas pessoas reclamam que eu, particularmente, nunca tive esse problema, foi do celular voar desse bolso. Uma minha já teve isso, mas até, inclusive, a última vez que eu encontrei com o Juliano, ele falou que eles estavam desenvolvendo alguma coisa, de um velcrozinho, algum negócio assim para colocar. Mas eu nunca tive esse problema, não sei se é porque eu uso essas capas mais resistentes, elas geram um pouco mais de atrito aqui com os materiais, e acho que quando uma minha perdeu dele, o celular estava sem a capinha. Mas eu já ouvi alguns relatos, então, fica aí registrado isso. Do ponto de vista do espaço, eu gosto bastante dessas mochilas, de você ter uma mochila dessa, caso você vá fazer um pedal mais longo, sei lá, se vai fazer um mountain bike num esquema mais exploratório, ou sei lá, quer levar comida para almoçar na trilha, fazer alguma coisa de ficar mais o dia inteiro assim, eu gosto que é um tipo de mochila que te permite levar mais coisas. Então, você pode levar tanto parte mecânica, quanto parte de alimentos, enfim, guardar um monte de coisa que fica tudo muito bem organizado. Eu gostei da parte da organização dela, lá na prova do Enduro, eu estava com aquele capacete full face da Bell, que você tira a parte de baixo, então eu tirava a parte de baixo, colocava ela aqui nesse bolso de fora, ela ficava encaixada aqui, e ficava legal. Nessa parte de fora, ela tem um bolsinho aqui, esse bolso menor, e eu achei bom ele, para você colocar a carteira, etc, esses negocinhos que ficam mais fáceis, porque ele é um bolso seguro, porque ele está um pouco mais aqui fora, mas ao mesmo tempo, ele é de fácil acesso, ele tem o zíper, que não vai cair nada, mas ele tem um acesso um pouco fácil, ele só não é impermeável, então dependendo do que você for colocar aqui, cuidado. Esse bolso aqui, que serve para colocar óculos, essas coisas, porque ele tem esse forro anti-risco, é interessante também, caso você, sei lá, parou, que nem eu falei, parou no meio da trilha, vai arrumar alguma coisa, quer guardar o óculos, guarda ele aqui dentro, a bolsa principal dela tem bastante espaço, eu não fiz uma configuração, no qual eu enchi ela de coisa, mas ela tem um espaço bem legal mesmo, porque eu gostei bastante da mochila, como eu falei, eu gosto de mochilas um pouco maiores, não para você usá-la o tempo inteiro, mas para você ter, uma coisa que, alguns pontos que eu melhoraria nessa mochila, um, eu não, esse, essa parte de fora aqui, ela tem esse, clecozinho aqui, que eu não sei qual é o nome, esse fecho, e só que ele não tem ajuste, ou pelo menos eu não consegui ver o ajuste aqui, ele é fixo, está vendo, você tem essa parte aqui, e ele é, ou seja, isso aqui fica meio solto, eu acho que esse tipo de coisa, é interessante ter ajuste, como isso daqui, porque, às vezes você quer colocar alguma coisa, e aí é interessante você apertar, primeiro, quando estiver vazio, a mochila fica mais compacta, então você consegue dar um aperto dos dois lados, assim a mochila vai ficar mais juntinha, e se você colocar alguma coisa aqui, que não preencha de forma geral a mochila, você consegue deixar essa coisa, um pouco mais segura também, então achei legal ter esse espaço, porque isso aqui é muito útil, você botar capa de chuva, enfim, coisas que você precisa enfiar rápido na mochila, você só coloca aqui, mas ao mesmo tempo, eu achei um pouco ruim, esse negócio dela ser, frouxa o tempo todo assim, eu gostaria que tivesse uma coisa aqui de apertar, o outro ponto, que aí, no caso das, todas as mochilas, que tem esse sistema, de compartimento de água, que é esse sistema de régua, que é, no qual você tem que tirar, assim, ele é prático para algumas coisas, aí você abre o bocão assim, e bota água, ele é prático para limpar, porque você abre isso daqui, enfia a mão inteira aqui dentro, você consegue limpar bem, mas durante provas, tende a não ser uma coisa muito prática, mas essa mochila é uma mochila um pouco grande, para que você esteja participando, de uma prova de cross country, ou alguma coisa assim, então vai ser uma mochila mais utilizada mesmo, para isso, ou cicloviagens, ou pedais mais exploratórios, ou mesmo as provas de Enduro, mas, eu acho que para uma prova, no qual você esteja ali, correndo contra o relógio, alguma coisa assim, eu acho que não é o tipo de mochila mais adequado, para isso, as organizações internas aqui são legais, aquelas que eu mostrei para vocês, que tem aquelas redinhas dentro, então, você quer, sei lá, quer botar a câmera de ar aqui, quer botar a bomba de ar ali, espátula, não sei o que, você consegue fazer uma organização, legal da mochila, tendo todos esses compartimentos internos, eu acho isso bem interessante, e tem um elástico aqui também, então você consegue encher o negócio de água, ele vai dar um espaço maior aqui, e manter a estrutura do bolso, então, enfim, gostei, achei que é uma mochila, a qualidade da Hulli, é muito boa, esse material por fora, é hipstop, então, tende a ser mais resistente, a cortes e rasgos, e caso ele rasgue, o hipstop, que são esses quadradinhos, não sei se vocês estão conseguindo ver, que ele é todo cheio de quadradinho, o hipstop, significa, parar o rasgo, então, se você tem algum rasgo, esses quadradinhos, tendem a fazer com que o rasgo não se alastre, então, gostei, achei a mochila, ela não é uma mochila barata, ela custa mil reais, mil e cinquenta e nove reais, preço sugerido aqui, da Hulli, mas, é uma mochila, de muita qualidade, existem algumas marcas, no ciclismo, que geralmente, fazem coisas, que são sempre muito boas, e, vem um preço junto aí, Hulli, Topic, Mavic, enfim, existem algumas marcas, no ciclismo, que você sabe, que você vai comprar alguma coisa, geralmente, você fala de marcas de acessórios, que realmente, tem produtos excelentes, a Hulli, é uma delas, você pega os hacks da Hulli, são fantásticos, o Malabike da Hulli, é fantástico, e, essa linha de mochila deles, eu achei que ela foi muito bem pensada, do ponto de vista de mochila, e, enfim, tem alguns pontos, a se melhorar, mas, tá aí, esse é o meu feedback, e minha análise, sobre essa mochila, Vital 8, da Hulli, beleza? Se alguém tiver interesse, o link, para o site da Hulli, com as especificações, mais detalhadas dela, estão aqui embaixo, se inscreve no canal, like no vídeo, e aquela coisa toda, beleza? Valeu galera, abraço para vocês, falou, tchau. E aí 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 E aí